Fala galera, eu sou o Denis Cavalcante, seja bem-vindo para mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou gravar todos os detalhes do meu Gol G3 1.6 Rally. Um inscrito aqui do canal, não só um, mas alguns pediram para eu poder mostrar todos os detalhes desse carro. O inscrito que pediu isso foi ontem, mano. Ele se chama Milton Neto. Salve Milton Neto, tamo junto, mano. Então eu vou gravar aqui, mostrar para vocês todos os detalhes. Acabei de lavar o carro, tirar do Lava Jato, porque estava muito sujo. Então eu falei, não, eu vou lavar o carro para poder gravar limpinho, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar a câmera e mostrar todos os detalhes do Gol Rally. Deixa um like, deixa um comentário aqui abaixo. Tamo junto. Então rapaziada, eu vou mostrar primeiramente a parte de fora dele aqui. Deixa eu só fechar a porta. Vou mostrar primeiro a parte de fora e depois a interna. Olha, traseira. A lanternazinha aqui com fumê, que é muito bonito. O nomezinho Gol, que não tinha, coloquei o nomezinho Gol novo. O limpa vidro, que essa versão tem. Ah, outra coisa. O para-choque dele é o fase 2, que se chama fase 2. Ponteirazinha top ali, que eu tenho que mandar. Vou tirar ela para poder fazer um polimento, não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Só que essa lanterna aqui, ela é diferente daquela outra. Então eu quero comprar duas igual àquela. Ficar todas as duas iguais e nova. 0.6, total flex. Ele é um 2005, já é total flex. Olha o que é gasolina. Aerofole. Aerofolezinho do Gol G3 original. Tem aquela luz daqui. Não sei se está pegando, porque está pegando. Aí a antena também. Só que tiraram o antigo dono, não sei. Quem foi que tirou, quebrou aqui. É na rua, o pessoal vai, passa e quebra. Está um pouquinho queimado do sol aqui. Aí a lateral. Lateral normal, como qualquer outro Gol G3. Roda 15 as pimentinhas. A original também do Gol Rally. Inclusive eu vou fazer um vídeo. Gravar um vídeo pintando elas. Eu mesmo vou fazer isso. Aí a lateral do Gol G3 Rally tem essa pequena diferença aqui. Que é o nome Rally. Só que ele já está um pouco apagado. Tanto que eu vou pedir pela internet os dois adesivos. Desse lado e do outro. O nomezinho fica bonitinho aqui. As rodinhas ali, como eu já disse. Aí farol, máscara negra. Que eu coloquei que não tinha. Arteb, viu? Original. Para-choque da frente também é fase 2. Que tem isso aqui. Farol de milha. Só que esse lado aqui que eu estou pegando aqui, queimou. Estou tirando esses galhos aqui. Porque eu viajei com ele esses dias. Olha, é um inseto que morreu aqui. Né? Plaquinha nova. Então está aí. A lateral também igual do outro lado. Vamos desenhar ali aqui. Também já está se apagando. Olha como está feia essas rodas. Mano, eu tenho que pintar. Entendeu? Olha aqui dentro como é que está tudo novo. Está bem conservado. Está sujo, né? Mas eu mandei limpar ele ali agora. Só que o cara não lavou aqui. Enfim. Então. A lateral desse lado aqui do passageiro. Mano, esse carro é muito bonito. Nossa, gente. Olha que coisa linda. O carro desse. Ele é assim. Uma coisa... Não sei, cara. Ele é muito bonito. Vou mostrar aqui. A parte de dentro agora. Esse é o forro de porta. Está zerado esse carro por dentro. Olha como é que está esse forro de porta. Então. É... É vida elétrica, né? Não tem aquela manivela. Aí a gente entra aqui. Painel do Bull Rally. Coisa mais linda também. Né? Que não é só aquele que é... Que é preto normal, né? E os ponteiros vermelhos. E dentro a numeração azul. Ele tem essa parte branca aqui também. Só que não dá para ver essa hora. Não dá. Aqui. Né? Que está descascando. Aí esse botãozinho aqui. Ele serve para poder... Tanto clarear mais aqui. Como diminuir, né? Aí vem... O volante. Volante original do Bull Rally. Ele está muito conservado até, né? Porque tem... 20 e poucos anos. Desde 2005. Olha só como é que está. O detalhe do volante. Como é que está bonito. Aqui no meio. Bem conservado. Aqui a seta, né? Esse outro lado aqui. O limpa vidro. E a partezinha ali de trás. Que é daquele limpa vidro dali. Né? Aí vem aí para cá. Os comandos de vidro elétrico. Vidro elétrico do motorista. Esses dois aqui. É das portas de trás. Tanto que nas portas de trás também tem, ó. O comando. E esse outro aqui. É o da porta do passageiro. Só que nas portas não tem o comando, ó. Está vendo? Não tem o comando do vidro elétrico. Só aqui mesmo. Entendeu? Aí vem acendedor de cigarro, né? Que inclusive tem como colocar o celular para carregar aqui. Tem ar-condicionado. Porque essa versão aqui, ela é completa. Inclusive quebrou aqui porque, ó. Deixa eu mostrar aqui. Viu? Quebrou também. Já estava quebrado. Só que eu só puxei aqui. Mas enfim. Deixei aqui coladinho aqui. Eu vou ver se eu consigo achar essa moldura toda aqui, pessoal. Entendeu? Toda. Aí justamente já vem já com essa parte de dentro também. Tem ar-condicionado. Né? Sonzinho da PAUNI. Entradazinha do ar. Porta-luva. Tem umas coisinhas aqui dentro. Papel, pano. Está tudo funcionando direitinho, ó. Entendeu? Não tem nada quebrado, ó. Tudo bonitinho. Aí agora aqui aconteceu com o quê? Que eu fui mexer no negócio aqui e puxei. Aí quando eu puxei, estralou. Aí quebrou isso aqui, entendeu? Mas tirando essa parte aqui e essa outra parte aqui que está escura. A interna desse carro está impecável. Tanto que eu vou comprar esse kit aqui todinho, pessoal. Aqui vem essa parte branca toda. Até aqui. Junto com esses quatro dutos aqui do ar. Entendeu? Já vem tudo já em um kit só. Então aqui, ó. Monoplazinha da marcha. Originalzinha também. Ó. Bonito, né? Bem legal. E console, né? Que dá para colocar dois copos aqui. O sol está aclareando demais ali. Consolezinho aqui que dá para colocar dois copos. Muito, muito massa. Aqui, né? Se quiser guardar alguma coisa. Aí o console dele não é só até aqui. Aí vem completando, ó. Até aqui. Vem, 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 vem. Até aqui a parte de trás. Entendeu? Freio de mão. Aí vem esse... Essa coifazinha aí vem, ó. Até ali, ó. Aí aqui se você quiser colocar alguma moeda aqui dentro, alguma coisa. Está vendo? Muito top. Aquele outro forro ali também, ó. Está muito bonito. Novo também. Não tem... Não tem... Partes assim, tipo quebrada, né? Essas coisas, ó. O que está faltando é limpeza, né? Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Aí vem, ó. O Luizinho daqui colocaram o LED, né? Aí vem... Essa parte aqui, ó. Do quebra-sol. Ele tem espelhinho original, ó. Não é colocado. Olha eu lá. E aí... Então está aí, ó. Tem espelhinho também. Com essa tampinha aqui. É muito bacana. Originalas. Aí vem aqui. No lado do passageiro também tem. Mas já aqui a diferença é essa aqui, ó. Aí essa aqui é só mesmo o espelho, ó. Já nesse... No lado do motorista já tem essa tampinha, ó. Você levanta aqui. Entendeu? Mas tudo original. Aí vem... Deixa eu mostrar aqui atrás. Mas está quente aqui, viu? Vai chover, ó. Como é que está o tempo. Vai chover. Então aqui a parte de trás. Porta também... O forro de porta também muito conservado, ó. Já tem o comando aqui do... Do vidro elétrico. Que na frente não tem. Né? Os bancos, ó. Tudo muito... Muito conservado também. Entendeu? A parte de dentro. O tampão daqui de trás. Original. Que é difícil você ver um Gol. G2. G3. Que tem esse tampão aqui original. Né? Porque... Tipo assim. O pessoal tira, né? Ele está sujo, pessoal. O banco. Esse boné aqui é o que eu uso pra mim poder gravar vídeos. Tipo dirigindo, né? E com ele na cabeça filmando assim pra frente. Então deixa eu entrar aqui, ó. Vou mostrar... Olha lá como está. Painelzão bonito, viu? Desse carro. Tirando aquilo ali... O painel desse carro é muito bonito, ó. Que inteiro que está esse carro. Olha isso. Olha o tamanho desse console aqui, ó. Até lá. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o porta-malas. Deixa eu só mostrar logo essa parte de trás aqui. Aqui tem, ó. Os alto-falantezinhos. Entendeu? Isso aqui, pessoal, é sujo, ó. Entendeu? De mecânico, essas coisas, né? Aí o pessoal não limpava. Mas eu vou dar uma geral nesse carro. Que isso aqui vai ficar novo. Tá vendo, ó. Tudo impecável. Os bancos original, Rally. Outra coisa que eu esqueci de mostrar. Foi esses bancos da frente aqui, ó. O nome é Rally, né? O banco original do carro. Não vou mexer em nada. Ó. Nomezinho Rally. Chavezinha canivete. Vou tirar ela aqui pra mim, ó. Chavezinha canivete. Vou abrir aqui o porta-malas. Pra mostrar pra vocês. Só que tá um pouco bagunçado. Pessoal, porque eu viajei essa semana. Então, eu levei um estepe aqui, entendeu? Eu levei um estepe de outro carro. Porque o meu estourou, né? O pneu. Aí, tá tudo bagunçado aqui. Mas, tirando isso aqui. Organizadozinho aqui. Ficou legal. Aí, esse alto-falante caiu. Daqui, né? Então, tá aí, ó. O porta-malas dele todo bem conservado também, ó. Entendeu? Não tem nada de ferruz, nada. Alto-falante. Ó. Cordinha original aqui do tampão, ó. Também. Entendeu, ó. Primeira vez que eu tô vendo um Gol. Que isso aqui tá seguro. Porque todos os Gol que eu já tive, todos eles caíam assim, ó. Caíam só. Esse aqui, ó. Todo inteiro. Entendeu? Mostrando detalhe por detalhe pra vocês, ó. Fechar aqui e mostrar agora o motor. Fechar aqui também. Peguei o motorzão aqui pra vocês verem tudo, né? Detalhe por detalhe. Agora o motor, pessoal. O motor tá sujo, hein? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque... Ai, caramba. Tá quente, viu? O carro no meio do sol aqui. O carro tá quente demais. Então, tá aí, ó. Motorzão do... Do Gol G3. 1.6 AP. Esse motor tá muito conservado, gente. Porque tem motor que é todo melado de óleo. Esse não. Ele tá zero. O único problema é que tá sujo, né? Mas ele não tava assim, né? Porque a gente viaja na chuva e vai, né? Poeira. Mas olha só como é que tá esse motorzinho aqui, ó. Tá o flex, né? Como vocês já viram aí atrás. Que é sangue, filtro. Agora sim. Tem algumas coisinhas pra fazer? Tem. É isso aqui, ó. Essas borrachinhas pra detocar. Que rasgou. Eu vou pegar e trocar todas as borrachas dele. Essa daqui, né? Do filtro aqui, ó. Essa daqui também. Aí eu vou dar uma geral nele. Mandar limpar. Tá vendo? Tá um pouco sujo, ó. Materia nova também. Da Moura. Ainda tá na garantia. Aí aqui, ó. Tudo... Tudo no lugarzinho. Aditivo. Que eu uso. Então tá aí, ó. Praticamente é só isso. Ó o bichão. Como é bonitão. Pedra. Esse carro é lindo demais. Era meu sonho pegar um Gol G3. Sonho, sonho mesmo assim. De muito tempo, viu? Muito tempo eu sonhava um carro desse. Então eu vou baixar aqui. Vou voltar aqui. Mostrar aqui dentro de novo. Vou ligar ele pra vocês. Vou ligar ele aqui. Como sempre na reserva. Como sempre na reserva porque... Ponto 6, né? Aí... Consumo um bocadinho. Tanto que eu já troquei várias coisas. Sonda, lâmina e tudo. Mas enfim. Isso é coisa de outro vídeo. Tanto que... Isso que eu tô falando. Que eu já troquei várias peças. Tem aí no canal um vídeo. Eu acho que tem R$1.500. Em peças. Então tá aí, ó. Deixa eu ligar aqui. Mas não dá pra ver. Deixa eu fechar aqui pra ver se dá certo. Dá pra ver um pouco, né? Azulzinho lá. Vou tampar aqui. Ó. Pegou certinho agora. Monteirozinho vermelho. Ah, esse carro é muito lindo. Ó, a onda gira, ó. Top demais, viu? E o barulho dele tá muito bonito também. A ponteira. A ponteirazinha bem simples, mas... Mas já faz um barulhinho bonitinho, ó. Tá vendo? Ó, barulhinho. Legal. Acelerar aqui. Acabou o carro com o limpo, viu? Com a vista que tava, sujão. Ó. O carro tem tanta força, pessoal. Que ele fica se mexendo todo, ó. Deixa eu ver se dá certo gravar aqui. Farrar assim, ó. Um pouco. É doido o carro aqui. É top demais. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Mostrei cada detalhezinho do carro. Como vocês pediram, né? Então... Deixa um like. Deixa um comentário aqui. Qual tipo de vídeo que você quer que eu faça. O que você quer que eu mostre aqui no Gol. Entendeu? Então... Deixa um like. Compartilha com o seu amigo aí. Com o seu primo familiar. Pra gente poder bater os mil inscritos logo. Entendeu? Que a gente já tá chegando. Tamo junto. Valeu. Fui. Um bônus aí no final, pessoal. Olha esse barulho. Que coisa mais linda. Eu tava aqui tirando a thumb. E olhando. Olha que barulho lindo. Ó. Solzinho de esportiva. Bacana, viu? Olha que barulhinho lindo. A lenta do carro. Valeu. Valeu.